Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui na minha série no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, a gente está perdendo tempo, se inscreve aí, liga o nosso alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. E não esquece de curtir esse vídeo logo agora, que eu sei que você vai gostar, e de compartilhar para a gente estender a nossa mensagem. E hoje eu quero falar sobre um problema que é comum a todos os concurseiros. Como controlar a ansiedade na véspera da prova? Eu acho que esse é um dos pontos que mais são trabalhados com qualquer concurseiro que se preze. Por quê? Porque a ansiedade, que é o excesso de futuro, é o pensar demais em como vai ser a prova, qual o resultado que eu vou obter, será que eu vou passar, será que eu não vou passar. Isso tudo atrapalha o teu momento pré-prova. Porque você está deslocado no tempo. Ao invés de você aproveitar ao máximo aqueles momentos que antecedem a prova, que vão te trazer algum tipo de conteúdo, de base para você fazer a prova, você está deslocado no tempo. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou passar? E esse excesso de futuro te desloca do presente, e os dias que antecedem a prova acabam sendo jogados no lixo. Você amassou e jogou no lixo. E é o seguinte, como é que você controla essa ansiedade pré-prova? O grande problema das pessoas é o seguinte, é pensar que aquela prova é a única, a última, determinante, e que se não passar ali, acabou o mundo. Pessoal, os concursos continuam saindo. Você tem um volume legal de concursos. Então, para que você não fique tão ansioso na véspera da prova, pense o seguinte, olha, esse não é o meu último concurso, não precisa ser o meu último concurso, tem outros concursos também que podem vir. E aí você tira o peso, a pressão de ter que ser aquele, que eu tenho que passar nesse, enfim. O que acontece nesse caso? Você se pressiona tanto, que você não consegue ter um desenvolvimento e uma liberdade maior cognitiva. Por quê? Porque você traz uma carga de estresse, produz cortisol no teu corpo, e biologicamente você bloqueia o teu córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo desenvolvimento do teu raciocínio e tomada de decisões. Então, não fica pensando que a última prova, meu Deus, eu quero essa, enfim, tem que ser essa. Não, vai tranquilo. Pense o seguinte, cara, eu vou para a prova fazer o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor. Você precisa dialogar bem com a prova, estar de bem com ela, resolver bem as questões, pensar em aplicar o seu conhecimento, e não se eu vou passar ou não vou passar. Quando você está na prova pensando, meu Deus, será que eu vou passar? Será que eu vou ser procurador do Estado aqui? Será que eu vou ser juiz aqui? Você não está se concentrando no raciocínio que a questão exige, no seu conhecimento. Então, estabeleça uma boa conexão com a prova. E para controlar a ansiedade, na véspera da prova, faça respirações, meditações, e pense em como você pode ser melhor a cada dia. E a prova vai vir como consequência. Você não precisa colocar a prova num patamar absurdo que ela não tem. Até porque, se você for para lá, para entregar o seu melhor, para aplicar o seu conhecimento, a chance de você passar é muito maior. Eu não sei se você sabe, mas quando eu vi fazer a prova da Procuradoria do Estado de Alagoas, eu vi extremamente tranquilo. Eu falei, ah, vou fazer essa prova aí, não sei se eu vou passar, enfim, mas vou entregar o meu melhor nessa prova. E foi exatamente a prova que eu passei, enfim, quem conhece a minha história sabe que eu passei no sétimo período da faculdade para o Procurador do Estado aqui em Alagoas. Então, na verdade, o que mais fez a diferença para mim foi a tranquilidade com a qual eu vi fazer a prova. Eu falei assim, ah, vou fazer essa prova, vou aplicar o meu conhecimento. E as pessoas ignoram o óbvio. Qual o óbvio? O óbvio é que você precisa estar tranquilo para acessar todo o conhecimento do teu cérebro. E é o seguinte, para controlar a ansiedade antes da prova, principalmente no dia que até sair da prova, vai fazer uma coisa que seja tranquila para você. Vai relaxar, ver um filme, tomar um café. Isso traz a tranquilidade para você, você ficar seguro de que você tem potencial, que tem capacidade e vai fazer uma excelente prova. Acredito, confio em você. E esse vídeo foi um pedido do nosso amigo Anderson. Espero que esteja vendo. Um grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar também. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê na tua aprovação.